Esse é o SafeSource e nós vamos falar agora sobre um bug do Bitcoin. Na verdade, são três bugs do Bitcoin que foram liberados pela equipe do Bitcoin Core, foram revelados pela equipe do Bitcoin Core. Como é que funciona esse negócio de bug do Bitcoin? O Bitcoin é como qualquer código e de vez em quando tem os bugs, e alguns são bastante sérios, como você pode ver aqui, o CVE 2021-3401, criticidade 9.8 de 10. Alguns são muito sérios mesmo. Se você voltar mais aqui no passado, você vai achar os bugs da inflação. O Bitcoin teve um bug de inflação, meu amigo, que você podia criar moeda no Bitcoin do nada, uma coisa impressionante realmente. Mas enfim, o Bitcoin tem bugs, isso é corrigido pela equipe de desenvolvimento do Bitcoin e sai na versão nova. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando é descoberto um bug, eles não revelam esse bug ainda, porque eles ainda estão corrigindo. Se você revelar um bug antes disso, ele pode ser usado numa exploração por atores maliciosos. Então o pessoal descobre o bug, fica quietinho, corrija o bug e aí quando tem a correção, eles liberam. Então foi liberada agora na página BitcoinCore.org a versão 28 do Bitcoin, o Bitcoin Core 28. Então eu recomendo para todo mundo que baixe a nova versão, atualize o seu Bitcoin Core, é muito importante, porque corrige alguns bugs, particularmente alguns bugs até da versão 24, tá? E vocês sabem, aqui no canal SafeSource, eu fiz uma série com todos os bugs do Bitcoin, explicando no baixo nível como é que são esses bugs, como é que impactou o Bitcoin, o que melhorou, o que piorou e coisa e tal. E é muito curioso, porque dá um entendimento muito bom de como é que é o código do Bitcoin, como é que funciona mesmo, os problemas, o tipo de problema que teve. Já teve uns problemas feios, meu amigo, já teve problema na época do Satoshi, do pessoal sair ligando para tudo quanto é minerador, para a mineração, para a mineração, porque deu ruim aqui no código. Mas, felizmente, já passamos por essa fase, hoje em dia o Bitcoin é bastante estável, não tem mais esse problema, né? Então, tem essa playlist aqui no canal, em que eu falo cada bug do Bitcoin, a história de cada bug do Bitcoin. E eu vou falar agora, vou fazer o vídeo dos três bugs, né? Esse vídeo aqui vai ser o vídeo do CVE 2023-33-297, que é um bug que permite um deny of service por um ator malicioso contra o seu node. Então, repara, os bugs mais atuais não são, assim, bugs tão críticos, assim. Ou seja, o que um cara pode fazer? Ele pode derrubar o seu node Bitcoin, ele pode parar de funcionar, você tem que ligar ele de novo, na verdade ele fica com CPU 100% e não consegue fazer nada, fica na CPU 100% ali, aí você derruba ele, sobe de novo e está tudo funcionando normal. Não é a pior coisa do mundo, né? Para quem já teve bug de sumir moeda, criar moeda do nada e coisa e tal, esses bugs, assim, não são tão preocupantes. Mas, são bugs e são bugs certos. Então, vamos entender esse bug aqui. Particularmente, estou muito feliz, cara. Muito tempo que eu não fazia, não dava uma estudada no código do Bitcoin para entender o problema. A gente vai falar aqui sobre onde é que está o problema, justamente nas transações aqui de request, que eles usam uma biblioteca Boost multi-index, né? Para fazer justamente essa parte de indexação das chamadas entre nodos, né? E a falha é nessa biblioteca. Enfim, vamos falar aqui sobre esse CVE 2023-33297. Essa sugestão não veio de ninguém, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você tem interesse nessa coisa, tem interesse em Bitcoin, tem interesse em código, no código do Bitcoin, dá uma olhada na playlist em que a gente descreve cada bug do Bitcoin, como é que ele foi, o que aconteceu, como é que ele foi corrigido, quais as consequências dessa história toda, né? Então, vamos lá. O que é o CVE 2023, ano passado? CVE 2023-33297. Esse bug já é conhecido desde maio de 2023, em que ele foi explorado de fato, ou seja, haviam pessoas explorando de fato. Existe uma prova de conceito aqui nesse GitHub aqui, ó. GitHub Visual Basic 6 Drain Blob Main Drain-BTC.python. Aqui é uma prova de conceito, então isso daqui é uma conexão feita com o seu node que derruba o seu node. Derruba no seguinte sentido, faz a CPU dele chegar a 100%, ele não consegue fazer mais nada, fica com a CPU travada ali, né? Até você derrubar o nodo e subir de novo. Então, isso aqui estava sendo usado em the wild, como eles chamam, né? Na rede, na rede em geral, né? Bom, vale a pena uma explicação importante sobre isso aqui. Como é que funciona esse negócio? Toda vez que você inicia o Bitcoin, o Bitcoin Core, ele entra em contato com pelo menos 10 outros nodos, né? Então, é assim que funciona a rede Bitcoin. Cada nodo, ele entra na rede e ele se conecta com 10 outros nodos. Então, esses 10 outros nodos, ele vai se comunicar, vai receber mensagens desses nodos e vai também mandar mensagens para esses nodos, né? Então, é sempre que, por exemplo, um bloco for minerado, chega uma requisição para o seu nodo, o seu nodo vai trabalhar aquela requisição. Ele chega de algum desses 10 nodos que estão ali no entorno do seu nodo, né? Quando você vai fazer uma transação, você usa o Bitcoin Core, você cria uma transação, o seu Bitcoin Core vai mandar essa transação para os 10 nodos próximos dele, que por sua vez vão mandar para os outros 10 nodos deles, e por aí vai até a sua transação estar replicada na main pool de todos os nodos Bitcoin, toda a rede Bitcoin no mundo todo, né? Então, é justamente nesse ponto que tem essa fragilidade desse bug. Nesse caso aqui, esse ataque, que ele se comporta como um nodo... Lembra, você não tem como saber. Se tem uma coisa do outro lado que responde como se fosse um nodo Bitcoin, você assume que é um nodo Bitcoin. Você não sabe que é um nodo Bitcoin. Pode ser um código malicioso, como é esse caso aqui. Ele cria esse nodo malicioso, conecta com o seu nodo e manda uma mensagem aqui, particularmente problemática, que na verdade ele manda um monte de mensagens particularmente problemáticas em seguida. E isso acaba embaralhando a lista de comandos recebidos pelo seu nodo e isso acaba gerando uma condição de corrida, né? E não consegue sair dessa condição de corrida e fica nesse negócio aí, né? Então, ou seja, o bug, na verdade, é um bug nesta biblioteca aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. TX Request, né? Que são as transmissões, as requisições que você recebe no seu nodo e coisa tal, como eles processam as coisas todas aqui. E eles usam justamente essa biblioteca Boost Multi Index. A biblioteca Boost, pra quem não sabe, é uma biblioteca padrão do C++. Todo mundo usa o Boost. E ela tem várias, digamos, sub-bibliotecas, né? Se você olhar aqui, tem aqui um monte de mostra aqui da documentação dela, dos vários passos. Então, ela tem aqui, ó. Dentro da Boost, tem a Accumulators, Algorithmic, Align, não sei o que lá. E se você for lá embaixo, tem a Multi Index. O que é Multi Index? É pra você fazer uma lista de coisas indexadas de várias maneiras diferentes, né? Então, tá aqui, ó. Multi Index. Essa daqui, ó. Boost Multi Index providencia, né? Gera uma classe template, chamada Multi Index Container, que você pode construir vários índices em cima da mesma lista. Por que isso é importante pro Bitcoin? Porque, lembra, o Bitcoin tá falando com 10 outros nodos ao mesmo tempo. Um monte de gente mandando requisição, recebendo requisição. O seu nodo tem que controlar essa lista de requisições, ver qual a requisição que tá primeiro e coisa e tal. Então, ele tem que tratar isso. Então, o que ele faz justamente é... Ele usa isso daqui pra controlar essas requisições que ele tá recebendo, né? E tratar essas requisições no prazo correto. Mas aí, o que o pessoal percebeu, né? Que se você mandasse essa requisição aqui, uma seteada aqui, numa grande quantidade de coisa, que eles mandam um monte de... Uma quantidade enorme de requisições pro seu nodo, né? O seu nodo acabava entrando numa condição de concorrência, né? Um deadlock, como se chama, uma condição de corrida, em que ele ficava com a CPU em 100% e aí não conseguia fazer mais nada, né? Então, isso é um problema clássico de listas, né? Você tem uma série de algoritmos que ele usa pra otimizar esse tipo de coisa e dar esse deadlock nisso daí. Bom, a solução disso daqui foi muito simples, né? Então, a solução é isso daqui, ó. A solução foi justamente a alteração 27.724 aqui do código do Bitcoin, em que basicamente, na hora de compilar, inclui essa flag aqui, ó... Boost Multi Index Enable Safe Mode. Ou seja, o que é esse Safe Mode? Safe Mode é justamente quando você tem código que é reentrante, paralelo, né? Concorrente, aquela coisa toda. Se você tiver esse Safe Mode, o código fica um pouco mais lento, mas em compensação, não dá condição de corrida, não dá deadlock. Se você define essa thread, define essa flag, você não tem um problema. O código do Bitcoin, ele compilava antes sem essa flag. Então, quando você entrava aqui na biblioteca Boost, ela assumia que era ou uma thread única, ou seja, não tinha concorrência, não tinha reentrância, ou então que não tinha problema, ou seja, a concorrência que era ali era tratada por outros meios, né? Lembra? A Boost é uma biblioteca de alta performance, então eles fazem o código para funcionar em uma série de aplicações com a preocupação de ser um código muito eficiente. Então tem situações que você não quer um controle adicional de reentrância, ou de deadlock, coisa e tal. Por quê? Porque você já está garantindo isso por alguma coisa no seu algoritmo. Então eles não botam nativamente esse controle. Você tem que, se você quiser, ir lá e colocar essa flag para dizer, olha só, eu não estou cuidando disso não. Então, por favor, Boost, cuide para mim de evitar a condição de corrida, a condição de deadlock nesse caso. Então foi só isso a correção, uma correção bunda que funcionou, resolveu o problema e nas versões mais novas já está corrigido isso. Então, assim, não é uma coisa absolutamente trágica, ou seja, pode acontecer do seu Bitcoin Core bater o CPU 100%, se for isso, pode saber, você está sofrendo esse ataque aqui. Derruba ele, sobe de novo, vai estar funcionando tudo direitinho, você não vai perder nenhum Bitcoin, não vai afetar nada, foi só mesmo o problema da CPU em 100%, né? E daí aproveita e atualiza o seu Bitcoin para a versão mais recente, que é a versão 28, que já está liberada aqui no bitcoincore.org. Lembra, bitcoincore.org é o local correto para você baixar a versão correta do Bitcoin Core, né? Então está aqui, tem várias possibilidades aqui para Linux, Mac, Windows, ARM, enfim, vários tipos aqui de Bitcoin Core para você baixar o mais adequado para o seu computador, importante mandar a mais recente, tem aqui o source code, tem a versão, a coisa e tal. É lógico, quem quiser saber como é que eu faço para ver o código do Bitcoin, é só você baixar lá no github, bitcoin, bitcoin, né? É github.com, barra bitcoin, barra bitcoin, você baixa o código fonte do git, do bitcoin, é totalmente aberto, você pode estudar isso daqui. Tem alguns vídeos de canais em inglês que explicam um pouco por alto como é que funciona o código do bitcoin, o que faz o que aqui nessa história, eu recomendo que você dê uma olhada, infelizmente eu só conheço em inglês, né? Aqui nesses vídeos que eu faço dos bugs, eu explico alguma coisa aqui, alguma base disso daqui, e é lógico, tem pessoas também que são especialistas, tem muito brasileiro que trabalha na manutenção do bitcoin, aí o pessoal realmente tem essa contribuição, é um código aberto, é muito interessante saber. Então é isso daí, falamos hoje sobre o bug 2023-33297. Não é um bug tão sério assim, mas pode ser preocupante, principalmente para o minerador, pode ser preocupante, porque lembra, o minerador roda o core para ficar vigiando a mineração dele, imagina alguém fazendo uma sacanagem com os nodos de minerador, botando todo mundo com CPU 100%, é uma sacanagem, o cara vai perder CPU de mineração, né? E a gente vai fazer depois, em outros dias, os outros dois bugs que foram liberados pela bitcoin aqui, né? Obrigado aí pela atenção de vocês. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, HTTPS 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. vamos lá. Obrigado.